Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Tô nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar A gente sabe que nunca foi falta de amor Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu me empalguei Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões Estouroferinha Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Tô nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Desce mais uma dose pros caixacê, velho Na de ser feliz Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Pra tocar no paredão e no seu coração É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Naguisson, o ferido Pra falar de amor Depois vinha os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde, eu vou Um tempo ele embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não estar E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh Siga no Instagram Alvaro Cedes 49 Essa aqui é a realidade de muitos casais Preste atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então fala aí Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Desce mais uma dose pros cachaceiros A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Coloca o capacete que lá vem perdada Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Repertório atualizado do Ferinha Pra tocar no seu parelhão Bora meu parceiro João Gomes, Vítio Fernandes Alguém me fez Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Nem pra você amor Nem pra você amor Mas pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Você vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Você vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Quem não foi sofrível Coloca o capacete O risco de um solteiro Quando ingere algo É perder o celular Numa balada Embebedar na volta E errar de casa Amanhecer Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar o caminhão De histórias Que postou Mas não devera Mas são risco De solteiros Normais Que sai dano E se tanto faz Mas não é meu caso O risco O risco que eu corro É te perdoar No auge Do meu alto E nós dois Não me arrependo De tudo Dos trocentos Te amo Dos beijos suando Das noites Que nós dormimos Que nós dormimos juntos E eu vou Atrás de quem Eu fojo Você é Meu perigo Do noturno Pra todos os motoristas De aplicativos Que eu conferir Aquele abraço Galera dos paredões Estoura o ferinha Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar o caminhão De histórias Que postou Mas não devera Mas são risco De solteiros Normais Que sai dano E se tanto faz Mas não é meu caso O risco Que eu corro É te perdoar No auge Do meu alto E nós dois Eu me arrependo De tudo Dos trocentos Te amo Dos beijos suando Das noites Que nós dormimos juntos Mas as três da madruga Rodado Rodado na rua A carência Procuro Na rua Um assunto E eu vou Atrás de quem Eu fojo E eu me arrependo De tudo Dos trocentos Te amo Dos beijos suando Das noites Que nós dormimos juntos Mas as três da madruga Rodado na rua Rodado na rua A carência Procuro Um assunto E eu vou Atrás de quem Eu fojo Você é Você é O meu Perigo Motor De tudo Olha o swing Ah, ele é o IC10, ele é o IC10, ele é o IC10 Tá, 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 tá aparecendo agora Bota o som, meu filho Você prendeu essa, prendeu essa Vou fazer de novo pra vocês aqui Chama Ei, novinha, eu falo pra vocês Ei, novinha, eu falo pra vocês Acessar no iOtube O IC10, acessar no iOtube Guilherme IC10, Guilherme IC10, Guilherme IC10 Eu falo pra vocês Guilherme IC10, Guilherme IC10, Guilherme IC10 Eu conto pra vocês A tocar no paredão Guilherme IC10, no som da sua casa Guilherme IC10, lá no celular É Guilherme IC10, chama na pressão Ó, meu corpo tá balançando sozinho Quilherme IC10, guilherme IC10, Guilherme IC10, Guilherme IC10, Guilherme IC10, Guilherme IC10, Quem é com você?